Sabe por que eu tive logo a conclusão que ela morava aí? Porque eu cheguei... Venha! Quando eu era moleque, eu cheguei a vir aqui com o papai, tá entendendo? E eu me lembrava que a casa era bem no lado da igreja. Aí a referência foi a igreja. Agora a casa está fechada, né? É, então, eu vou botar uma na parte. Aí também vão vender. Só por curiosidade, quanto vende uma dessas? A casa dessas? É. É mesmo, vale mais ou é o terreno, né? Só o terreno, aí não tem mais. Olha, essa igreja não está. Entendendo? Essa igreja não está. É, vamos fazer o terreno. A igreja está aberta. E quem... Está aberta. Está aberta. Qual é a... Aqui, a... Santa Júlia. Santa Júlia. Isso aí, aqui vocês fazem em julho, né? Só que eu não sou o cachorro, isso é evangélico. Isso é evangélico. Ah, sim. Daqui a pouco chega um... Está chegando aí, ó. Está? Ah, é Renato Vilar, né? É. Eu moro bem aí, Sérgio. Eu sou o Sérgio Lacerda. É o Roberto Vilar, músico Roberto Vilar. Daqui a pouco você encontra. Vai ter alguém hoje aqui que vai ter açaí para vender? Vai. Tem a para vender? Vai? Vai. Então tá. Papai da tarde. Então tá, nos avisa. Tá certo? Olha, está chegando mais e mais gente, minha gente. Está chegando mais e mais gente aqui para a comunidade. Aqui é a parte da biblioteca que eu mencionei para vocês. E é bom, né, cara? A gente fazer um passeio assim, principalmente pelas ilhas. Ilhas de Marajó, que são tantas. Afuá, Chaves, Breves, né? E aqui onde nós estamos pertence ao município de Afuá, Santa Júlia do Rio Jurupari. Aqui a gente pode observar árvores frutíferas como o açaizeiro, né? Muito, né? Eu carrego açaí. Eu carrego açaí. Não foi hoje porque tem negócio de movimento aqui, né? Mas alguém vende aqui na vila açaí batido, assim, no litro? Vende. O senhor é um deles que vende? Não, só para a roça. Ah, tá. E quem é que vende? Para que lado vende? Ali bem lá da escola. O menino, o doutorista está ali no Curão, o Fernando, tudo bem. Para cá, o Pantinho. Quem? O Pantinho. O Pantinho, eu ouvi falar nele. É, é muito tempo. Cadê ele? Deve estar aí na vila. Não, ele está para o Macapá. Para o Macapá. Vou buscar o pessoal lá. Tá. Muito bem. E aqui tem o... Aqui a igreja Assembleia de Deus, né? A igreja evangélica. O telefone aqui deles. Aqui está. Tá, meu Jorge? Obrigado. Tá. E aqui tem a... É da Embratel, né? Só fazer o 21. E aqui, amigos da Arte TV, se o pessoal quiser ligar para os parentes, para os amigos, tá? É o único orelhão aqui da Vila Santa Júlia do Rio de Janeiro. O pessoal liga e tal, para quem quiser, para qualquer lugar do Brasil. Pode ligar também até para celular. Tá. Fica ali no Pepe do Socorro. Ali, bem próximo do Mercado Fortaleza, uma entrada lá. O Mercado Fortaleza. O meu nome é aquela rua que passa a frente do Fortaleza ali. Você tem celular? Tem. Qual o número do teu celular? Quando estiver pronto, vamos ter o DVD também. Para te ligar, né? Para te passar um. O meu é o... 9149349. 9149. De casa. A gente conhece o Carlinhos Lacerda, né? A gente vê o quanto anda com ele. E sabe o que? O Zé Raimundo. O Zé Raimundo parece que está para aí, né? Olha. O Zé Raimundo Lacerda. Pega o número daqui. Meu 91, 75, 62, 13. 91, 75, 62, 13. 62, 13. Ah, rapaz. Maravilha. Maravilha. Não sobrou nem um pouquinho de açaí azedo, né? Rapaz, olha que tine. Tine. Opa. Fica ali no Buriti Zau. Olha. Eu ia te assistir. É, já. Festival do Camarão, de Afuá. Festival da Melancia ali. Ali do Pajé, que ele deve até vir. É, mais tarde. Festival da... Pode ser Bacuri. Isso aqui, ó. Boa Tua, Biba. Olha o que ele tem aqui. Essa daqui que nós estamos mostrando é... Bacuri. Bacuri. Mas no momento não é o tempo. Não, já está. Já está com a profissão. Tá. Aí tu tem Bacuri. O que mais tu tem? Café. Café? É. Olha. Essa daqui, aquela ali que ele está mostrando bem aqui nessa direção, é de café. E tu já tomou café daí? Já. E aí, é bom? Muito bom? É melhor de piscinho de Nemos. Isso é puro mesmo. Isso aqui é Marimari. Marimari. Essa árvore aqui. O que você pode falar é Marimari? É boa essa fruta? É. Marimari. Isso aqui é Bacabi. Que é? Olha, as aqui são cobertas de palha, né? Já me falaram que as casas cobertas de palha, elas esquentam bem menos até do que a própria telha de barro. É verdade? É verdade. 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 Obrigado.